Olá, gente amiga, tudo bem? Espero que sim. Entramos hoje no capítulo 22 do livro de Jó, os versículos de 1 a 5, que nos dizem o seguinte. A terceira resposta de Ele faz a Jó. Versículo 1. Então Ele faz de Temã, respondeu. Pode alguém fazer algo para ajudar a Deus? Pode alguém, ainda que sábio, lhe ser útil? Que vantagem há para o Todo-Poderoso em você ser justo? Ele ganharia alguma coisa se você fosse perfeito? É por causa de seu temor que ele o acusa e traz juízo contra você? Não. É por causa de sua perversidade. Seus pecados não têm limites. Me diz uma coisa. Você tem alguém em sua vida que te conhece bem? Alguém assim que, se outra pessoa perguntar sobre você, para esta pessoa, ela tem condições de mostrar as tuas qualidades, tuas virtudes, também tuas fraquezas? Normalmente temos, às vezes é a esposa, o esposo, um amigo, uma amiga, quer dizer, alguém que tem uma intimidade muito grande e forte com a gente. Pois é. Opiniões, todo mundo tem. Mas uma opinião centrada numa realidade é diferente do que um palpite. Que palpite todo mundo tem. Agora, opinião é uma coisa diferente. Então, aqui nós estamos vendo um dos amigos de Jó, Elifaz, dizendo, entre outras coisas, que o culpado de Jó estar sofrendo é porque ele é perverso. É porque os pecados dele não têm limites. Olha só. Parece que esse Elifaz, embora se considerando amigo de Jó, não o conhecia muito bem. Justamente o contrário, Deus disse sobre Jó, que ele era homem justo, íntegro, alguém que sempre procurava ter um bom relacionamento com Deus. Veja só como as opiniões mudam quando alguém passa por um sofrimento e não se sabe a causa e aí se procura pôr a culpa na própria pessoa. Precisamos nos libertar disso, se isso é algo que está presente em nossa vida. A gente comete muita injustiça quando procedemos assim. E acabamos... Desculpa. E acabamos tecendo uma imagem errada daquela pessoa. Porque pensávamos que a conhecíamos, mas não a conhecíamos. Parece que o meu computador aqui está com algum probleminha. Está dando um atraso aí, mas vamos tocar em frente. Assim eu queria convidar vocês hoje para, quando omitirem opinião, opinião ou opiniões, diferenciem de palpite. Opinião pode dar quem entende daquele assunto. Palpite, qualquer um pode dar. Mas nem sempre. São verdadeiros. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado que Tu nos dás a capacidade de pensar, de entender, raciocinar, decidir. Tudo isso é importante. São coisas que Tu colocaste no ser humano. Por isso, Senhor, ajuda-nos a usar isto com tranquilidade, em primeiro lugar, e ao mesmo tempo com sabedoria. Para que evitemos de dar palpites e fiquemos mais com opiniões baseadas, enraizadas, naquilo que de fato é verdade. Ajuda-nos, Senhor, neste dia a procedermos assim. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente e amiga. Amanhã, se Deus quiser, nos encontramos mais uma vez. Fiquem bem, fiquem com Deus. E até lá, então. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau.